Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Cédulos e Companhia. Apresento hoje então a Angelope com os selos de primeiro dia de circulação, o carimbo. Aqui estão os dois carimbos, o carimbo sobre o selo e o carimbo sozinho. Do primeiro dia de circulação desse selo aqui importante, desse carimbo que é muito importante também. Ele representa os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Observem que esse envelope aqui também é especial. Aqui está o olho de boi e aqui temos o logo dos Correios. Esse evento aconteceu em Tocantins, em Palmas, no dia 23 de 10 de 2015. E os Correios lançaram então esse carimbo, juntamente aí com o selo, no dia 16 de 4 de 2015. Então várias delegações de povos indígenas de vários países do mundo, eles participaram dos Jogos. Então esses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ele é um evento internacional que reúne atletas representantes dos povos indígenas do mundo inteiro. Então todos esses indígenas se reúnem para fazer esses Jogos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tocantins, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas Tocantins, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas Tocantins 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 Legenda Adriana Zanotto